E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Trolls e Princesas, lançado no Brasil pela Grock, Ludofi e Mandala. O nome do design é muito interessante, é Pintumburg, Pintumburg. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 120 minutos, também conhecido como 2 horas. Ele tá classificado como um jogo expert e as mecânicas são alocação de trabalhadores, colecionar conjuntos, colocação de peças, pontos de ação e gerenciamento de mão. Qual é a pegada do Trolls e Princesas? Cada jogador vai ser um Troll, de um clã, de uma facção, seja lá o que for, que vai ter a ajuda do rei Troll na sua vez e tem que desenvolver a sua caverna. Tanto fazendo contato com humanos, sendo o Brother dos Humanos, e nas cidades e nas aldeias, virando o Brother dos Humanos, pegando os sinos ali que eles odeiam o barulho de sino, e desenvolvendo a sua caverna. Esse é o objetivo do jogo, ter a caverna mais boladona e fazer o mais pontos de vitória possível pra vencer no final. Mas antes de eu mostrar o jogo e falar sobre as regras, eu quero falar o seguinte pra você. Você pode virar apoiador do Aftermath a partir de R$10,00 e participar de sorteios mensais pra quem fortalece o canal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. Na descrição do vídeo tem um link para o LivePix, você pode ir lá, escolher qualquer um dos três planos que lhe ajuda a gente absurdamente. Então vem cá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, que tem um catálogo absurdo de jogos de tabuleiro, tem tudo lá que você queira. O Duda e a equipe dele vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio e ele ficar bonito nas suas fotos. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscrevam no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Cada jogador vai ter esse seu tablô e você precisa ficar ligado nisso, que tudo vai acontecer aqui. E lembrando, pra cada cor que você for jogar, é um setup diferenciado, é recurso inicial que vai ser diferente. Esse aqui eu tô fazendo com a cor vermelha. Então você tem já no seu tablô, divididos por caldeirões e por áreas, por exemplo. Essa área vai ser a alocação pra fazer essas ações. Aqui é uma área pra você deixar alguns itens, caso você não consiga colocar na construção da sua caverna. Aqui é uma outra área. Aqui é o poder do rei. Aqui são os estábulos pra ficar as vacas que você conseguir. Aqui é uma outra área de alocação de trabalhadores. E aqui são os poderes que você gasta como recurso. E dependendo de cada tabuleiro, aqui em cima vai dizer o quanto você começa. Eu já começo com 2 de recurso e um ser humaninho pra me ajudar, que eu já coloquei aqui nesta área de caldeirão. Que ele conta como força. Ele não conta como um troll, mas ele conta como força pra executar as ações. Então antes de começar o jogo, você vai pegar 3 cartas desse baralho. Cada jogador vai ter 10 cartinhas dessa. Você vai pegar 3, vai usar uma delas, beleza? Depois vai comprar uma e vai ficar sempre com 3 na mão pra você poder escolher. Então essas aqui são as minhas 3 iniciais que estão aqui. Fica na sua mão, escondidinho, beleza? Tá aqui, eu já vou te explicar qual é. E já começa o jogo mostrando só a primeira fase. Dentro do Playeredzinho aqui, dentro do Playered não. No Playered tem aqui cada fasezinha dessa. Essa primeira é você jogar a carta e executar o Rei Troll, que é esse aqui, beleza? Depois é movimentar um troll. A terceira é movimentar outro troll e fazer as ações de final de turno, caso você tenha. E do outro lado aqui do Playered são as ações das cidades, que eu vou explicar agora pra você. O tabuleiro central que todo mundo interage é esse aqui. Dependendo do número de jogadores, você vai ter mais ou menos cidades disponíveis. Aqui eu tô com quatro cidades, porque eu tô com uma configuração para quatro jogadores. O Rei Goblin fica no meio. Você tem esses hexágulos aqui, que são as torres que você vai trocar do seu tabuleiro pelas coisas, pelas brancas que estão aqui. Essas brancas vêm pro seu tabuleiro pra fazer ativações na construção da sua caverna, que vai estar aqui do lado. E as suas entram aqui pra fazer o controle de área e o poder. Não é a gente não controle de área. É potencializar as suas ações e os outros jogadores em cada cidade dessa, que eu já vou explicar daqui a pouco. Então, em cada cidade já tem aqui o setup dos sinos, o poder da cidade, beleza? Um bebezinho aqui, que eles botam o nome, eu acho que é Gatlin, se não me engano, e um homenzinho pra você poder recrutar. Em cada cidade tem essa. E de acordo com o jogo que for aí evoluindo, você vai colocar mais pessoazinhas, tá? nas cidades, tranquilo? Os homenzinhos, os Gatlin, né? Um deles, você já tá vendo aqui, que eu já recrutei aqui, eu já começo com um. E os bebezinhos vão entrar nesses espaços menores aqui. Então o fluxo do jogo é sempre esse. Você trocar coisas do seu tabuleiro pra colocar no central, e o que vem do central pra cá é pra você ativar coisas extras na caverna que você for montando. Aqui do lado a gente tem os objetivos que vão te fortalecer durante o jogo. Aqui são três cartas de sapo, são essas cartas aqui de baixo. Colocar três torrezinhas sua, ter cinco ser humaninhos, e colocar sete tilezinhos de caverna construída. Aqui são as cartas que vão te dar uns poderezinhos extras, que são importantes pra você, você não pode ignorar isso aqui, beleza? E esses quadradinhos servem de alocação para os baby odazinhos, getterizinhos aqui, pra você poder pôr. E aqui embaixo vai ter dois pedrezinhos de tile. A primeira é dos tiles reais, que vão te dar novos poderes de rei, que eu já vou explicar daqui a pouco como é que funciona. E essas aqui de baixo são os tiles de expansão da sua caverna, que vão dar novos recursos e vão te permitir fazer alguma coisa. O poder do rei de todo mundo já é esse aqui, que é você poder mover um goblinzinho. E eu vou explicar como você ativa e como você move os goblins. Então vamos lá começar. Tem que escolher uma dessas três cartas pra poder começar. O número que tá em cima da carta, por exemplo, essa primeira aqui, tá 2. Significa qual é a cidade que vai ser ativada. No caso aqui, é a cidade 2, que é essa. No meio, ele diz o que vai acontecer naquela cidade, ou seja, se vai entrar alguma coisa nova ali ou não. No caso, vai entrar mais um homenzinho. E embaixo diz pra onde vai o rei troll. O rei troll tá dizendo nessa carta que ele vai pra cidade que a gente tá ativando, que é a 2 que tá aqui em cima. Beleza? Essa aqui do lado é a 4. Então a cidade 4. Não coloca nada lá. Embaixo diz pra onde que o rei troll vai dentro da sua caverna ali que você tá montando. Então aqui, ó, tem esse pontinho verde. Significa que o rei troll vem pra essa área aqui da sua caverna. A última carta que tá na minha mão, tá lá a cidade 4. Bota um homenzinho também. E diz que o rei troll vem pra esse espaço aqui. A escolha dessa carta é muito importante pra você poder fazer ação. Vai depender muito do que você quer montar. Eu não tô pensando em nenhuma estratégia aqui. Só quero te explicar como funcionam as coisas. Então, por exemplo, se eu escolher esta carta aqui. Vou usar essa carta, né? Essa aqui vai ser descartada. Vou botar pra lá. Vai ativar a cidade 4. E ele vai botar um homenzinho lá. Então a cidade 4 é essa cidade aqui. Já tem, aliás, já tinha que ter aqui, no caso não tem, um homenzinho ali. Eu pego um outro homenzinho e coloco ali. Isso é importante por quê? Porque quando eu fizer ações aqui, eu posso recrutar novos homenzinhos pra colocar na minha caverna e potencializar minhas ações. Se eu fizer ação de homenzinho numa cidade que não tenha homenzinho, não vou pegar ele. Beleza? Ah, Fabrício, quais são as ações da cidade? Já vou explicar pra você. Aqui embaixo diz que o Rei Troll vem pra este canto aqui da caverna. Então o Rei Troll sai daqui e vem pra cá. O Rei Troll, ele entra aqui e ele também conta com um de força Troll pra poder fazer as ações que estiverem aqui. Beleza? Então vamos por partes. Usei a carta, tá movendo o Rei Troll. Agora eu vou mover um Troll meu pra onde eu quiser. Ou pra uma das áreas do meu tabuleiro, ou pra uma das cidades disponíveis aqui. No início do jogo, os cinco Trolls que você tem pra alocar, eles ficam fora. Então você precisa trazer esses Trolls pra dentro do jogo. Então praticamente as cinco primeiras rodadas que você for jogar, elas vão ser de trazer esses Goblin pra dentro do jogo, vão ser ações menos potencializadas, mas muito importantes, porque a distribuição deles vai dizer o que você vai fazer no futuro do jogo. Então eu vou chegar aqui, vou pegar esse meu Troll e vou mover aqui pra esse setor, pra esse caldeirão aqui. Eu tenho um Troll aqui, mas também tem um ser humaninho, então eu tô com força de dois. E lembrando, só ativa o poder do local quando o Troll entra. Vocês veem com Goblin, mano? Eu falo no Goblin toda hora. Mas é quando o Troll entra na região, ele entrou aqui, eu posso executar. Eu tenho dois Action Points aqui. Um do Troll que entrou e o do Troll que já tá ali. Eu posso escolher qualquer uma que gaste dois ou um ponto de ação que tem aqui. Aqui eu tenho três Trolls. Pego um diamante, que eu poderia pegar esse diamante aqui, mas eu não tenho três, só tenho dois. Aqui eu posso gastar dois pra pegar ouro. Mas eu não tenho nenhuma barra de ouro na minha caverna. Não tem nenhum tile aqui com ela. Então não faz sentido. Aqui eu posso gastar, pra cada ponto que eu gastar de ação, eu posso pegar um Obsidian. Esse Babaloo de Uva aqui, rapaziada mais antiga já ligou aí na referência do Babaloo de Uva. Então eu posso usar essa ação também. A última eu posso usar uma vez a ação do rei, que é essa ação de mover um Goblin. Eu posso... um Goblin. Caraca, se a gente meio com isso, pegar um Troll de qualquer lugar e mover pra outro lugar. Então no caso aqui, eu vou usar meus dois pontos pra fazer essa ação duas vezes e pegar, né, minerar dois Babaloo de Uva que tá aqui, ó, e botar pra área onde eu posso utilizar. Isso tem que ficar bem claro. Quando tá aqui, não significa que você pode usar. Aqui significa que você já minerou, que ele já existe. Você precisa retirar dele aqui e colocar aqui na sua área pra poder ser utilizado. Lá no final do vídeo, na parte de pontos negativos, eu vou falar sobre isso. Sobre essa mecânica que tá acontecendo em vários jogos e que tá me deixando um pouco bolado com isso. Mas eu vou explicar isso melhor lá. Agora eu tô no passo 3. O passo 3 é mover outro Troll. Eu vou pegar meu outro Troll aqui, ó, e vou colocar aqui nesta região. Essa região já tá aqui com o Rei Goblin, com o Rei Troll, caraca. Eu vou falar o Goblin toda hora, tá? Quando você ouvir Goblin, lembra que é Troll. Mas enfim, já tá aqui o Rei Troll, já tá aqui o outro Trollzinho. Então eu tenho um Poder 2 aqui. O Poder 2, pra quem for jogar ele primeiro, é ele dar um Recharge em todos os espaços. O que significa isso? Se eu fizer essa ação, todos os espaços que tiverem vazios aqui, eu pego novos componentes e preencho. Se tiver vazio diamante, eu preencho diamante. Se for de barra de ouro, eu coloco barra de ouro e por aí vai. A segunda é ganhar 2 de poder. Eu gasto 2 pontos e subo aqui 2 pontos de poder. Esse poder é importante porque tem muita coisa que você só faz usando esse poder. Embaixo, eu tenho a opção de pagar uma vaca, que no caso eu não tenho nenhuma, pagar um de poder e pagar um ponto de Goblin pra comprar uma dessas cartas aqui de cima. Sabe o que eu falei que é importante ter essas cartas? Que eles dão uns poderzinhos ali pra você bacana? Enfim, tem que ter uma vaca, um poder e um Troll pra poder fazer. Eu posso gastar um Troll pra trocar todas essas cartas que estão aqui. Beleza? E a última ação é usar uma vez o poder do Troll pra usar o poder do Rei aqui, que é, já falei pra você, que é mover uma paradinha ali. Eu vou gastar esses 2 pontos pra subir 2 no track aqui de poder. Repara que a 6ª casinha, ela tá ocupada, eu não posso ir até 6 de poder, a não ser que eu faça uma troca de Baby, né, de odazinha ali, que ele saia daqui, vá pra uma cidade, e o que tá na cidade ocupe um outro Tile aqui. Agora vamos continuar explicando o fluxo aqui, tá? Esse é o entendimento do jogo. Usou a cartinha, move o Rei Troll, faz as ações e tal. Mas é o seguinte, ó, vamos simular uma paradinha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um Troll aqui, vou pegar, vou até separar, não vou deixar mais nenhum Troll de fora, só pra vocês poderem entender a situação. Vou colocar uns outros Trolls aqui, vou colocar eles separados aqui, tá? Então, ó, vamos supor que começou um outro turno, coloquei uma outra ação, moveu, parará, fiz tudo bonitinho lá. Aí eu tenho que mover um Trollzinho, beleza? Eu tô pensando antes de falar pra não falar Goblin, tá? Desesperador. Então, vocês precisam botar na cabeça de vocês que a ação só é ativada, né? Aquele local só é ativado quando um Troll chega na brincadeira. Então esse Troll vai sair daqui e vai se mover pra cá. Quando ele se moveu pra cá, ele ativou essa região. Então nessa região eu tenho dois Trolls, tá? Eu vou pegar esses dois poderes desses dois Trolls, mais um babalão de uva, jogo pra fora, e vou fazer essa ação de comprar e alocar dois Tiles, que são esses Tilezinhos aqui, ó. Então eu vou chegar, vou pegar esse Tile aqui e vou pegar este Tile aqui. Tranquilo? Como é que eu encaixo ele? Eu vou encaixar aqui e vou me preocupar em colocar conectado pra abrir uma nova região. Quando eu coloquei, ó, ele botou um novo Veiozinho de ouro aqui que eu posso preencher quando eu fizer esta ação aqui de cima, que é a ação do Replace, que eu posso chegar e botar uma barrinha de ouro ali. E agora eu vou pegar esse outro Tile e vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco aqui, eu criei ali um Veiozinho de diamante. E se eu colocar aqui uma torre vinda aqui do centro, que eu já vou explicar essa ação, ele faz o poder de Replace, que é eu escolher um dos recursos e preencher todos os espaços vazios que estiverem ali. Agora eu vou fazer um outro exemplo, ó. Joguei uma carta que o Rei Troll veio pra cá. Quando o Rei Troll entrou aqui, ele não ativa a região. Então eu já tenho dois Trollzinhos ali, o Rei Troll chegou, não vai ativar nada ali. Não vai ativar nada. Porque precisa de um Troll novo chegar ali pra poder fazer. Então eu venho pro passe 2, que é pegar um Troll e mover. Vou mover esse Troll pra cá. Quando ele entrou aqui, eu tenho quatro Trolls pra distribuir e fazer minhas ações aqui. Eu vou chegar e vou fazer a ação lá de cima, que é pagar uma vaca e três Trolls pra trocar uma torre daqui por uma torre de qualquer cidade que eu tenho aqui. Beleza? Então eu vou pagar três Trolls, eu vou pagar a vaquinha também, a vaquinha vai embora. E eu escolho uma das torres que estão aqui, tá? E jogo pra lá. Vou tirar essa torre aqui e vou colocar ela aqui, ó. Aí eu faço essa troca. Coloco ela aqui. O que significa essa torre entrar aqui? Ela não ativa aquela região, mas ela vai contar com uma força Troll quando eu tiver que fazer ações aqui. Ah, eu vou abrir isso. Quais são as ações da cidade? Calma que eu já vou explicar. Tá aqui, bonitinho, separado. Já vou explicar. Eu pego a torre e preciso alocar essa torre. Eu tenho espaço aqui pra alocar. Eu não aloco de volta aqui, porque aqui é prejuízo, ó. Quando eu tiro essa torrezinha daqui, eu aumentei essa ação. Quando eu fizer uma vez aqui, eu vou tirar duas obsidian ao invés de uma. Então, por isso que você tem que tirar as coisas do tabuleiro pra otimizar as ações, ó. Esses dois BBO daqui, ó. Tu tirou, tu vai ganhar mais poder quando fizer aquela ação, tá? E aonde que você coloca o que você tira de lá? Quando você pega um homenzinho, tu pode escolher qualquer caldeirão aqui pra potencializar. Quando você tira essa torre, você precisa ter um hexágono disponível pra poder colocar. Eu posso colocar aqui, beleza? No caso, eu tenho separado. Fabrício, e se eu não tivesse isso aqui? Aí, meu amigo, tu bota aqui em cima, que a gente chama carinhosamente de ação merda. Porque você botou aqui e não ganhou nada. Simplesmente se libertou. Só botou lá uma sua, mas não vai ganhar nada. No caso, eu já fiz aqui a ação antes, já coloquei, já preparei a caninha pra ele, botei. Quando eu boto aqui, essa é a ação do Replenish, né? Então, eu vou colocar ele aqui. E nesse momento, eu escolho fazer o Replenish de barra de ouro. Eu tenho só uma barra de ouro aqui, ó. Que é só um localzinho que eu tenho aqui separado. Botei aqui. A barra de ouro tá quietinha ali. Depois, eu posso fazer a ação aqui pra extrair aquela barra de ouro e essa barra de ouro vir pra cá e servir pra eu poder usar pra alguma coisa. Bem, entendido aqui o fluxo do tabu, vamos conversar sobre as ações na cidade. Essas ações, elas ficam descritas no seu Plenade. Então, tem que usar o Plenadezinho, ó. Por exemplo, a primeira ação, ela fala ali, ó. Um diamante, dois de força, né? E cinco trolls. Aí, tá vendo que é tudo coloridinho? Significa que pode ser qualquer troll. Pra você pegar uma princesa e fazer uma ação do rei. Eu não tenho princesa aqui no castelo. Porém, existem cartas. Vou abrir aqui pra vocês. Por exemplo, essa aqui. É uma carta que põe... Caraca, ele caiu na mesma cidade, hein? Que sorte. Que bota uma princesa na cidade quadra. Então, quando a pessoa joga essa carta, uma princesa entra aqui na torre. Então, se eu quiser fazer essa ação, eu teria que pegar e daqui um troll meu colocar pra cá. Beleza? E a ação pede o seguinte. Pode ser cinco trolls quaisquer. Vamos supor que no desenvolvimento do jogo, algum outro jogador colocou uma torre aqui também. Beleza? Colocou uma torre ali. Cara, essa torre vai me ajudar também. Porque sempre que tiver um trollzinho desse com várias florzinhas, pode ser troll de qualquer cor. Só que lembrando, você tem que botar um troll seu lá pra ativar. Aí eu pego a princesa. Qual é o problema de pegar a princesa? Eu só posso colocar a princesa se eu tiver esse quarto aqui. Então, eu não posso fazer a ação de pegar a princesa se eu não tiver, por exemplo, esse quartinho aqui pra colocar a princesa aqui. Por que é importante colocar a princesa? Ela vale muito ponto no final do jogo. Atrás do play-rate, ele te mostra aqui. A princesa vale sete pontos de vitória. Beleza? Então, uma das ações que você pode fazer lá é essa. As outras ações. Pagar três babalons de uva e quatro trolls quaisquer. Você pega o sino. Então, mesmo esquema. Tem que ter ativado, tem que ter quatro, tem que ter aqui os três babalons de uva. Eu só tenho um, mas vamos supor que eu tenha três. Gastei os três. Beleza. Pega o sino. O sino entra onde, Fabrício? O sino entra nos espaços redondos. Está vendo esses espaços redondos? Se eu colocar o sino aqui, botei na minha caverna. Vou ganhar duas barrinhas de ouro. Vou pegar aqui duas barrinhas de ouro e vou colocar aqui na minha reserva. Beleza? Fabrício, se não tiver esse tile, aí tem que botar o sino aqui. Mais uma jogada merda porque tu se livrou do sino ali e não ativou nada. Então, vale a pena tu ter o tilezinho ali para colocar o sino. Beleza? A outra ação que tem aqui são três trolls. Três trolls é o reino, né? São três trolls quaisquer. E ele faz o poder da cidade e retorna os trolls para você. Essa habilidadezinha aqui. Vamos ver como é que ela funciona. Eu vou fazer o poder da cidade. O poder da cidade quatro é pegar um diamante. O poder da cidade três é dois obsidian. O poder da cidade dois é eu mover meus carinhas. Então, eu posso pegar esses carinhas aqui e realocar eles em outros lugares. E o poder da cidade um é dar o replay de vizinho, né? Então, eu vou fazer essa aqui. Fiz essa aqui, pega um diamante. Pega um diamante daqui e bota aqui na minha área. E o que é voltar os trolls? É pegar todos os trolls que estão nessa cidade e voltar para a sua mão aqui, né? Para ficar do lado de fora e você reacolocá-los nas próximas vezes que você for jogar. A próxima ação da cidade é um diamante ou duas barras de ouro, dois de poder, dois trolls seus, tá vendo que tá na corzinha? Então, é seus. para você trocar um baby-oda seu por um baby-oda branco. Então, vamos supor o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse baby-oda que tá aqui. Ele vai ser trocado por esse aqui. Beleza? Esse meu baby-oda entra aqui. Preciso falar o que serve ele? Não preciso, né? E ele volta pra cá. Ih, Fabrício, onde que eu boto o baby-oda? Eu não tenho lugar para botar o baby-oda. Ele teria que entrar aqui de castiguinho. Como é que eu consigo? Ah, ele tem que pegar essas cartas bacanas aqui. Se eu tivesse, por exemplo, essa carta, o baby-oda poderia entrar aqui e eu ganharia uma barrinha de ouro quando ele entrasse ali. Essa barrinha entrava pra cá. E também faria o poder dessa carta quando comprasse, que é colocar dois tiles cosquê. Quer comprar esses tiles aqui e colocar aqui. Então, lembra que essas cartinhas são as cartinhas que servem pra você pegar os baby-oda e trazer pra cá. Ou seja, tirar do seu tabulô e colocar pra cá. E, mais uma vez, tirar coisas do tabulô significa potencializar as ações. Então, você tem que fazer isso. A próxima ação de cidade ali é gastar uma barra, um poder e dois trolls seus, dois trolls seus, pra pegar um ser humaninho. Então, se eu tenho aqui, dois trolls, vamos supor aqui, pá, tenho dois trolls, fiz ali a ação, gastei a barra de ouro, gastei o poder, gastei aqui a barra de ouro, gastei o poder. eu pego um homenzinho desse, trago pra mim e escolho onde eu quero pôr. E a outra ação é gastar um troll meu pra pegar uma vaca. E agora tem um prazer que é muito maneiro aqui. Por quê? As vacas ficam aqui embaixo e você só tem um espaço. Então, vamos supor que eu cheguei aqui, gastei esse meu carinho que tinha, peguei a vaca e coloquei aqui. Se eu pegar mais uma vaca, eu não consigo pôr, porque meus estábulos estão sendo liberados ainda, estão sendo construídos ainda. Como é que eu construo? Quando eu botei esse tile aqui, ele não entra com nada, mas quando eu boto ele, ele constrói um estábulo automaticamente. Então, quando aquele tile entrou, isso aqui libera e eu posso pôr mais uma vaca aqui quando eu fizer a ação de pegar a vaca. Então, se eu fizer a ação de pegar a vaca duas vezes, porque ela custa um homenzinho só, então se eu tiver dois homenzinhos lá, dois poderes lá, eu posso pegar duas vaquinhas e colocar aqui pra eu poder usar depois. Beleza? E como é que o jogo termina? Vai todo mundo jogando. Acabou as dez cartas, né? Jogou as dez rodadas, né? O jogo vai ter dez rodadas. Cada rodada você vai usar uma carta. Acabou tudo, tu vai contar os pontos. E aí, meu amigo, é só vir aqui atrás que não tem mistério. O set collection, de torre, sino e baby order vai te dar ponto. Então, quanto mais trio desse você tiver, mais ponto você ganha. A princesa dá ponto. os tiles reais, que são esses tiles aqui que você pega quando faz ativações reais, beleza? Ativações reais não, né? Quando você pega a princesa, você pega um tile desse ou quando você cumpre um desses objetivos aqui, você pega um tile desse real também e coloca. Então, você vai ganhar ponto pra eles ali, vai ganhar ponto pra ser humaninho, vai ganhar ponto pra um monte de coisa, vai ganhar ponto que tiver ali nas cartas. O penúltimo que tem aqui são os tiles de ponto. Por exemplo, esse tile aqui diz o seguinte, pra cada dois humanos, um ponto de vitória. E esse último aqui são cartas que te dão pontuação. Pode ter cartas dessas aqui que te dão pontuação e você pontua no final do jogo. E eu não preciso nem falar, né? Quem tiver mais ponto, vence. Qual a dica que eu dou pra quem vai jogar Trolls e Princesas pela primeira vez? É um jogo que precisa de planejamento a longo prazo. Então, não adianta você querer fazer as paradas ali desesperadas se você não tiver aonde colocar o avanço da sua caverna. Então, geralmente, a gente coloca tiles pra você poder expandir e ter locais pra você botar o seu cinto. Seu cinto, não. O seu sino. Colocar as princesas que você for conseguir, tá? Porque a princesa só entra no tile que tem cama de princesa. Então, não adianta você chegar lá e pegar a princesa e não ter onde pôr. Então, você precisa fazer uma expansão do seu tabuleiro pra depois poder ir evoluindo. É necessário esse planejamento a longo prazo em cima das três cartas que você tem na mão. Então, teoricamente, não que seja na prática, você faz um planejamento pra três turnos. Porque você sabe três cartas na mão, os três turnos seguintes você já pode planejar se preparar pra aquilo. É óbvio que no final de cada partida, no final de cada rodada, vai subir uma carta nova pra sua mão que pode mudar esse planejamento. mas a minha dica é preste atenção nas três cartas que estão na sua mão e já se prepara pra fazer esse planejamento a longo prazo de pelo menos três rodadas. Lembrando que são dez rodadas do jogo todo, você precisa muito otimizar a movimentação dos seus trolls pra poder fazer as ações o máximo possível e potencializar elas o máximo possível. Durante o bloco dois, você viu aí, quem reparou, eu toda hora confundi o nome entre trolls e goblins, mas goblins e troll, troll e goblins é tudo a mesma parada aí. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é oito e meio. Eu gostei absurdamente do trolls e princesas, me surpreendeu, não pelo nome, né, porque tem muita gente que fala ai, trolls e princesas, deve ser um joguinho fofinho e tal, não sei o que, não foi nem pelo nome, é porque eu sabia zero sobre esse jogo, zero total. Quando eu tive em contato com ele lá no evento na Grock, o pessoal tava continuando a falar muito bem dele, pô, um jogo bacana, um jogo legal e tal, não sei o que, e eu não tinha tido a oportunidade de jogar, só fui jogar agora recentemente quando eu voltei pro Rio e ele foi pra mesa. E ele me ganhou muito, né, ele recebe um oito e meio de nota, porque, não é pela surpresa, mas sim como o jogo se desenvolve, ele não é um euro leve, nem um euro leve pra médio, ele é um euro médio, é um euro puxadinho ali, tá, não é um jogo de entrada, o nome é fofinho, mas não é um jogo de entrada, não é um jogo família, pra mim, na minha concepção, ele é um euro médio. Que vai cobrar planejamento a longo prazo, como você vai interagir com as outras pessoas, porque na sua caverna ninguém se mete, mas na cidade o couro come com os outros jogadores. Eu dei um mole absurdo durante a minha partida, porque eu fui querer preparar uma cidade pra eu poder pegar uma princesa pra mim, que a princesa dá sete pontos, você não pode deixar isso de lado e tal, não sei o que, e nessa preparação eu ajudei o Henrique, que chegou lá, botou a princesa, fez a festa, pegou a princesa antes de mim. Então tem que fazer esse planejamento bem elaborado, tá, lembrando isso que eu acabei de falar, na sua caverna ninguém se mete, mas na cidade é o couro come, é porrada, tira e bomba, você tem que saber ocupar, tem que fazer o desbloqueio dos seus espaços no seu tabuleiro, né, de liberar ali os hexágonos, colocar lá, as torrezinhas, colocar os bebezinhos pra lá, fazer as trocas, colocar os humanos pra te ajudar a potencializar os trabalhos, é bem legal. E o domínio do jogo vai vir pro cara que conseguir, pra pessoa que conseguir utilizar a melhor carta pra potencializar a vinda do rei troll e a movimentação dos seus trolls pra poder ativar. Isso rola bastante, já aconteceu comigo, não só nesse jogo, mas em outros que eu já vou comentar qual é, deu ter muita coisa num lugar o suficiente pra eu poder fazer, mas pra ativar eu tenho que trazer um cara de fora. Então eu acabava passando do ponto. Você conseguir trazer o troll e aquele troll que chegar a ser, o que você realmente precisa é economizar movimento e economizar na distribuição dos trolls. Então isso é um desafio absurdo que o jogo te traz pra você fazer esse gerenciamento de mão perfeito, gerenciamento de movimento dos trolls e o controle, não o controle diário, mas a influência diária na cidade com as suas torres e os seus trolls que você vai levar pra lá. Então por isso que o jogo é bem desafiador, é bem gostoso de jogar. Rapaziada aí que curte um jogo, um euro médio pra cima, vai gostar bastante. O title placement é legal, é bacana você ver a sua caverna evoluindo, então o jogo é bem bacana, é só sucesso. Agora o ponto negativo do jogo. Primeira coisa, se você for jogar numa mesa onde outras pessoas já jogaram, você vai ter uma desvantagem absurda. Recomendo que você olhe as 10 cartas que você recebeu pra poder fazer as suas ações, tire qualquer dúvida que você tenha com as pessoas que já jogaram antes de começar. Por que disso? As pessoas que já jogaram já sabem as cartas que podem vir e já entendem como essas cartas funcionam, então elas vão começar a fazer um planejamento a longo prazo melhor do que você. Então já tem uma vantagem absurda aí quando elas jogam. Então isso é um problema sério porque às vezes você vai jogar numa mesa com outras pessoas que já estão acostumadas a jogar e a sua experiência vai ser muito ruim porque essa galera já tá ligada, já tá malando em tudo que pode vir, já vai fazer um planejamento a longo prazo melhor do que o seu. Então tire todas as suas dúvidas antes de começar o jogo pra não ter essa experiência ruim. Você pode simplesmente não gostar do jogo por causa disso. Agora um ponto que me incomodou muito e que não só no Trozo e Princesas que vem me incomodando em outros jogos também tem no mercado que geral fala bem, bota o jogo lá em cima, jogo sensacional, espetacular e eu não acho nada disso. Que é uma certa burocracia que acontece em uns jogos de que você tem uma ação pra poder pegar recursos e outra ação pra poder gastar os recursos. na verdade não é bem isso. Vamos explicar melhor. Por exemplo, no jogo você pega um tile que vai te dar barra de ouro. O tile entra no jogo, a barra de ouro não entra, ele fica ali. Só vai entrar as barrinhas de ouro no tile se você usar a ação que você escolhe um tipo de recurso e coloca esse recurso nos espaços disponíveis que você tem na sua caverna. então se eu tenho dois tiles com barra de ouro e um tile de obsidian por exemplo. Quando eu vou nessa ação eu escolho ou preencho um tile com obsidian ou preencho os outros tiles com barra de ouro. Beleza, fiz essa ação e coloquei os materiais lá. Aí eu tenho que pegar uma outra ação pra colher esse material que é tirar esse material do tile e colocar na reserva disponível pra eu poder usar quando tiver que pagar de custo. Eu acho isso muito chato. Eu acho isso muito chato. Eu acho isso muito burocrata. Uma ação pra colocar ou outra ação pra retirar. Aí fica guardadinho ali e você usa. Na minha concepção não tinha necessidade disso. É só você ter uma ação colocar ali a barra de ouro e aí se você faz alguma coisa que precisa consumir barra de ouro já tira a barra de ouro lá do lugar onde você botou. Isso tem rolado em vários jogos tem enchido meu saco eu não gosto disso eu acho uma burocracia absurda. não é uma parada ruim tem muita gente que gosta mas pra mim isso é chato isso pra mim é burocrata é querer ter que fazer mais ação é querer colocar mais camadas inteligentes nos jogos pra dizer ó como esse jogo tem camadas de ações que eu tenho que pensar pra mim não faz uma necessidade é uma burocracia desnecessária pra fazer um jogo funcionar. Pô tem que tu já tem que botar o tile botou o tile depois tem que fazer uma ação pra colocar o recurso depois tem que fazer uma outra ação pra tirar o recurso do tile e colocar numa reserva pra usar eu acho isso chato e por favor designers param por isso isso é chato é muito chato a burocracia é desnecessária e isso então se completa esse ponto negativo se não fosse esse ponto negativo a nota seria mais de 8,5 que eu dei pra ele seria um 8,8 que eu gostei bastante achei o jogo bem interessante mas tem essas ações burocratas que tem enchido meu saco bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você gostou do vídeo dá aquele joinha se inscreva no canal pra fortalecer a gente compartilha pra ajudar na divulgação lembrando na descrição do vídeo tem os links pra você poder comprar o Trolls e Princesas e fortalecer a gente aqui no Aftermath se você não consegue virar apoiador do canal uma maneira de ajudar também é comprando pelos links beleza? beijão forte abraço tamo junto até mais tchau